É uma história simples, uma trajetória em linha reta. Servimos enquanto estamos bons. Somos trocados quando a máquina estraga. Pois é, o André Clotts, que é o diretor do filme, me convidou para fazer a voz de um liquidificador. Então já é um convite bastante inusitado. Eu sou muito fã do André. É o cara que dirigiu A Marvada Carne, um dos filmes mais importantes da nossa cinematografia. Eu achei o roteiro bastante original, muito curioso. Fui dublador durante anos, então eu gosto da ideia de trabalhar com a voz. Um dia no estúdio eu fiz toda a voz do liquidificador e não interagi com os outros atores. Então foi um trabalho meio maluco, já estava filmado. Eu fui lá no estúdio e fiz a voz do liquidificador. Foi um negócio divertido. Se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Fui muito na onda do André, como ele queria contar aquela história. Então eu deixei que ele me dirigisse e me dissesse como ele gostaria que aquela história fosse contada. Então a gente tratou o liquidificador como um cara. Então assim, eu não fiz uma vozinha metálica. Não fiz uma voz. Eu não fiz a voz de um cara, assim, como se o liquidificador fosse um sujeito da minha idade. Que aí torna ele humano, né? Essa era a linguagem que o André queria imprimir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí